DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer, mudaria teu nome, hein? My dream is to fly over that rainbow so high Em pina bunda joga tudo Dispar-se-me, olha, em pina bunda joga tudo Dispar-se-me, olha, eu quero ver você descer Esse corpo, ó, eu quero ver você descer É o mimo que tá mandando, ó Renan conta não vai Sentiu a sintonia? Vamos assim então Roca é nós que gosta de sentar Vai começar o pique da novinha ao pique assim Devagar, devagar, devagar com o pompom Devagar, devagar, devagar com o bombom Em mim na bunda joga tudo, desface em mim, olha Em mim na bunda joga tudo, desface em mim, olha Eu quero ver você descer, desce! Então desce vai, quero ver você descer Desce bem devagar em DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Mudaria teu nome, hein? My dream is to fly over that rainbow so high Eeeh Em pina bunda joga tudo, dispa se me olhe, em pina bunda joga tudo, dispa se me olhe, eu quero ver você descer Esse corpo, oh, eu quero ver você descer É o mimo que tá mandando, a rena conta não vai Mulher, sentiu a sintonia? Vamo assim então Qual que é nós que gosta de ser tão? Vai começar o pique da novinha ou pique assim A divagar, a divagar com o pompom A divagar, a divagar com o pompom A divagar, aISA, o ha выш no raio Eu vim na bunda, joga tudo Desface e me olha, eu vim na bunda, joga tudo Desface e me olha, eu quero ver você descer Desce, então desce vai Eu quero ver você descer Desce bem devagar, hein Paralho, bagulho mania Vai devagar, devagar com o bombom Vai devagar, devagar com o bombom Vai devagar, 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 devagar Ae, funkiano tube, já esquecendo a...